Festival de Educação Física aqui do Integrado, reunindo pais, comunidade, professores e alunos. E nós vamos falar com uma turminha aqui que acabou de fazer muito sucesso numa apresentação que realizou aqui no Integrado. José, como é que foi a apresentação? Gostaram da apresentação de vocês? Adoramos. Pelo número de aplausos que deram, acho que a gente foi a melhor turma do sexto ano. Muito bem. E vocês, gostaram da apresentação também? Acho que gostou. E vocês acham que, José, você acha que, por exemplo, é importante esse tipo de atividade para vocês, os estudantes? Eu acho que sim, é sempre bom ter pelo menos uma vez isso ao ano, para estimular as crianças. E vocês gostaram da apresentação? Sim. E agora, última pergunta para vocês. Todas as apresentações, vocês também acharam legal, gostaram? Acho que é esse o caminho? Sim, nós gostamos bastante. Ó, e os seus pais, acho que também gostaram, né? Pai, muito pai, mãe, coruja aí, que gostaram muito de vocês, né? Sim. Né, José? Com certeza. Emanuel, o que você achou da apresentação de vocês? Você gostou de apresentar aqui para o pessoal? Sim, sim, eu gostei muito. Para mim, a gente já é a melhor apresentação, cara. Está supim com a nossa apresentação. José, e aí, você acha que sua mãe gostou da apresentação? Eu acho que sim. E aí, você acha que sua mãe gostou da apresentação? Tchau, tchau.